Segue afastado Jesse Rose Vai chegando Jesse Rose Coloca-se Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todos colocados Atenção, foi dada a partida para o quarto pai Partida boa, de Itália do Parque, lá para fora o Scoundrel Já vai tomar a ponta, livrando um corpo inteiro, de Itália do Parque em segundo Last Hope em terceiro, Jesse Rose aparece em quarto Lá para fora a decapa em quinto, desejado prospecto em sexto Na sétima colocação, Bandit, oitavo junto à Serra Quintena com a Ri Barrigudo na nona colocação, lá para fora, ataque Desce a grande curva, Scoundrel com dois e três Cobre levantante, de Itália do Parque em segundo Lá para fora, Last Hope em terceiro, o piloto no último andar Em quarto, desejado prospecto Em quinto, Jesse Rose pisar a seta dos oitocentos finais Scoundrel, ponteiro, Last Hope lá para fora Já passou para o segundo De Itália do Parque, corre em terceiro Em quarto, desejado prospecto em quinto, Jesse Rose Já vão se aproximando da curva de chegada Contorna a curva de chegada e entra pela reta final Scoundrel, ponteiro, Last Hope em segundo Vai avançando, desejado prospecto em terceiro A quatrocentos do vencedor na ponta, Scoundrel Last Hope corre em segundo e tenta avançar por fora E mais aberto, desejado prospecto a trezentos Do vencedor Last Hope De galope, avança por fora e já vai dominando Vai livrando cabeça de vantagens Scoundrel, corre em segundo com desejado prospecto Para assumir terceiro, avançando na...